A Pocah, ah, tão falando isso aqui, não sei o que é de você. Ah, tá falando? Peraí. Vem cá. Você tá falando de mim aí na festa? Você falou de mim na festa? Coração, eu juro que eu faria isso. Não é pra arrumar confusão, não. Tá? Mas é assim, mas eu quero ouvir a sua boca. Já que você tá falando pra todo mundo, tá chocando no meu ouvido. Por que você falou de mim? Eu, Pocah, faria isso. Entendeu?